Não são sinceras as razões De quem insiste em não lembrar Do sentimento em flor Poder ser dado amor Que não se apaga mais nos corações Amor nenhum tem tal poder Te provocar recordações Passou-se ver mais uma vez Para sentir que não passou Que não se apaga mais nos corações Amor nenhum tem tal poder De provocar recordações Passou-se ver mais uma vez Para sentir que não passou Passou-se ver mais uma vez Para sentir que não passou Passou-se ver mais uma vez Passou-se ver mais uma vez Que não passou Passou-se ver mais Passou-se ver mais